O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, do PSDB e a Copasa assinaram hoje uma ordem de serviço para o início das obras de ampliação e melhoria no sistema de esgoto sanitário. As obras vão custar mais de 16 milhões de reais e vão beneficiar moradores da região do bairro São Geraldo. A repórter Juliana Coleta acompanhou a coletiva de imprensa. A ordem de serviço foi assinada durante a entrevista coletiva. Primeiro, o prefeito Rafael Simões assinou o contrato. Logo em seguida, quem assinou foi Guilherme Frasson Neto, diretor de operação da Companhia de Saneamento de Minas, a Copasa. Ao formalizar essa ordem de serviço, está havendo já a mobilização da empresa contratada. Provavelmente nos próximos 15 a 30 dias, essas obras já deverão ser iniciadas. Obviamente, há um período de preparação, contratação de pessoas, contratação de equipamentos, mas as obras devem ser iniciadas fazendo algumas redes coletoras. Gradativamente, a gente passa para os interceptores e para as unidades elevatórias. É uma obra, estimuleu, com prazo de dois anos. No total, serão 15.350 metros de rede coletora, mais de 6.300 metros de interceptadores e cerca de 4 mil metros de tubulação de recalque e a construção de quatro estações de bombeamento. As obras vão ser feitas aqui no bairro São Geraldo. As quatro estações elevatórias vão evitar o refluxo do esgoto, como este aqui, por exemplo. Um problema que já virou rotina na vida dos moradores. É uma região muito baixa, muito próxima ao rio e que tem constantemente complicação de obstrução das suas redes coletoras. Ao implantar novas elevatórias, substituir algumas redes e implantar interceptores, certamente a gente vai dar uma melhor condição operacional para o sistema ser operado. Segundo o prefeito de Pouso Alegre, além de acabar com o problema antigo dos moradores de toda a região do bairro São Geraldo, as obras também vão ajudar na despoluição da Lagoa da Banana. Com essa obra o Guilherme garante que nós teremos aí uma diminuição substancial, mas também precisamos ficar atentos ao esgoto clandestino. As pessoas precisam ter consciência de que isso é um trabalho que depende da participação de todos. Você não pode, para economizar, estar jogando o seu esgoto e natura também. Só esse ano, a administração entrou duas vezes na justiça contra a Copasa. Inclusive, o prefeito já havia falado até em rescisão de contrato com a empresa. Nós não estávamos sendo ouvidos pela Copasa. Só que entre a gravação dos nossos vídeos, houve uma mudança na diretoria da Copasa. Chegou um novo presidente, novo diretor assumiu. O governo de Minas Gerais também olhou para Pozo Alegre e o resultado está aí. Nós estamos tendo um investimento inicial de R$ 16,5 milhões, que será integralmente aplicado no bairro São Geraldo. A assinatura da ordem de serviço foi comemorada pelo prefeito Rafael Simões. A partir de agora, haverá uma fiscalização intensa nas obras. Eu vou continuar fazendo a minha parte, que é trabalhar pelo povo de Pozo Alegre, independente de quem esteja no governo, de quem esteja na presidência da Copasa. Eu sou muito profissional, amizade é amizade, negócio é negócio. Então, a Copasa tem um contrato a cumprir com o povo de Pozo Alegre e eu vou cobrar o contrato na sua integralidade.